Bom dia, boa tarde, boa noite gente, o meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar dos Bridgitos, é capítulo 14, e eu irei falar uma coisa, eu fiquei longe esse tempo todo, por causa da copa gente, e perdão, e agora eu irei falar o capítulo 14, os Bridgitos, a Daphne e o Simon eles se casaram, então eles pegaram uma carruagem para ir para Cleverston, e aí no caminho dessa carruagem, o Simon ele finge que ele está dormindo para não dar atenção para Daphne, e ela é muito esperta, ela percebe isso, ela percebe que ele está querendo fugir dela, mas aí eu penso né gente, ele e ela estão os casados, para que fazer isso, mas aí nós sabemos dos traumas de infância do Simon, e ele, ele tem medo de ter uma família, e o filho também ser gado, e as pessoas saberem isso dele, e antigamente isso gente, era, é uma pessoa igual eu, e com uma deficiência física, era um monstro antigamente, era o tiro para a família, e ter uma pessoa deficiente, e na fala, avisados, deboches e tudo, era o pior, ainda mais um filho de um duque né, a mesma coisa do Simon, e isso para eles era uma vergonha, e isso para eles era uma vergonha, era orgulho, era orgulho, é mais ainda, há pessoas assim gente, no mundo, é existe, e muitas, é prova disso, que o Adorama é mais visto desse ano, que é a divulgada extraordinária, a cada capítulo, ela passa por um constrangimento, e o Simon, ele queria evitar esse constrangimento, e por isso que ele não queria se casar com a Daphne, mas aí eles se casaram, ele finge que ele estava dormindo, ela vê que ele não estava dormindo, aí, ele, 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 ele vai para, é num, é numa, é numa, é numa, é, é pousada, à beira da estrada, e nisso, ela vai, e faz o checkmate da, o, 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 o Daphne, e aí, ela, ela, e, e, quer, e, é, é, ela, é, ela, é, ela, é, ela, é, é, à, é, ela, é, ela, é, é, ela, é, a água de mel, e nisso, ele fala não, é que ali, é numa, é, 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 é pôsada, na beira, da estrada que ele não iria ter a lua de mel com ela e aí ela lembra que ele falou pra ela que ele não quer é ter filhos e aí ela vai e fala pra ele que ela irá ser uma esposa paciente e aí ele percebe que ela acha que ele é impoetente e aí ele vai e pergunta para ela gente olha essas épocas eram assim era bem assim a mulher era muito impoetente e a gênero de tudo e aí ele vai e fala para ela é quem falou isso é para ela aí ela vai e aí o culpa é falando que era ele que ele falou que ele não podia ter filhos aí ele vai e fala Daphne há vários modos de um homem ele o não o ter filhos mas eu não sou impoetente e aí ela 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 vai mais uma vez e e e e e e e pede ele é é é é é é é é é para eles chegarem no e aí finalmente e aí ele fala vamos esperar que que você é uma pessoa muito especial gente a hora que o homem acha que a mulher ela é uma mulher não importa e não importa o tanto para ele ele irá e querer para ela o melhor e ele irá e a querer e que a mulher e se sinta uma rainha se sinta uma rainha e que ela se sinta uma rainha e que ela se sinta uma rainha e que ela é uma grande mulher e uma grande mulher e ela não fica com o o seu homem em uma pousada de beira de estrada. Ela fica com o seu homem em um palácio e era isso que o Simon queria falar para ela. Um homem especial, ele é o melhor para a mulher em todos os momentos. Mesmo que ele ofereça um lugar simples, mas que seja um lugar especial. Espero que vocês ainda adoraram a minha resenha de hoje. Beijos, tchau tchau, boa vez do ano!